Olha, seguimos a nossa saga com a entrega de chinex e vamos chamar novamente o Micaio Mello, que está pela cidade entregando e agora a gente vai saber por onde ele anda. Keltrin, seguimos a nossa saga dos chinex. Estou aqui pertinho da Andréia, aqui no Jardim Sofia, Zona Norte de Joinville. Andréia, deixa eu te entregar os teus chinex aqui da Panificadora Itália. Tem de creme, tem de banana. Você gosta bastante de chinex? Olha, depois que eu cheguei nessa cidade, eu aprendi a gostar. É uma coisa que eu não tenho no meu estado e aqui eu achei muito bom. E de onde que você é? Conta pra gente. Belém do Pará. Belém do Pará. Eu sei que por lá também tem muita comida boa, né? Só que é uma culinária bem diferente da nossa aqui. Sim, tem muitas coisas gostosas também, né? Precisa ir lá conhecer, né? Eu falo pra você que eu estou com vontade, tá? De conhecer lá realmente. E o chinex não tem lá? Não, não tem. Só aqui mesmo. E você experimentou aqui em Joinville e se apaixonou por esse doce? Sim, sim. Eu gostei demais. Faz quanto tempo que você mora aqui em Joinville? Vai fazer 12 anos. 12 anos. Bastante tempo já? Bastante tempo. Já é uma joinvilência, digamos assim. Com certeza. E você sempre come chinex aqui? Sim, sim. Sempre os finais de semana. Quando a esposa está aí em casa, a gente está... Agora não precisa ser final de semana. Como a semana da chinex fecha e veio o chinex até você? Ah, tá bom. Tem bastante aqui, ó. Tem oito chinex. Vocês moram em quantas pessoas aqui? É eu e meu esposo e o meu filho, com a minha nora e meus dois netinhos. Ó, então tem pelo menos um pra cada um. Ainda vai sobrar um pouquinho pra dividir. Todos gostam? Sim, todos gostam. Que legal. E aí vocês vão poder comer e assistir a programação da Lili TV? Ah, sim. Com certeza. Perfeito. Vou deixar você agora. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. A panificadora que está promovendo essa ação, né? Que Deus abençoe. E vamos comer chinex, né? Vamos comer chinex. Isso aí. Muito obrigado, tá? Pode comer à vontade. Aproveita porque o chinex eu não estou podendo comer ainda. Ah, tá bom. Eu já comi bastante. Agora é vocês que vão comer. Tá bom. Muito obrigada. Ó, e a gente agradece você nos receber. E a galera de casa que está nos acompanhando pode continuar participando. Manda aí no nosso WhatsApp. Eu quero chinex da NDTV na minha casa. Que daqui a pouquinho, Keltrin, tem até as 3h20 pra eu fazer mais uma entrega aqui no Nasso Ver Mais. Agora volta em sítio com você. Olha, essa oportunidade é pra poucos, viu? Receber um chinex em casa das mãos do Mikael tem um gostinho, um temperinho especial, né?